Olá a todos! Olá a todos! Vem aqui no meu canal Hoje eu vou mostrar aqui Desculpa, vou mostrar aqui esse Hotel Resort Um 100 Tá vazio Hoje é quinta-feira Tempo abriu aqui, não sei se a paisagem que eu tenho Tá aí uns Acho que tá uns menos quatro Ou menos cinco Essa deve ser a segunda ou terceira vez que eu venho nesse Onsen aqui, muito bonita região Tem o A parte externa Lá do Onsen Onsen é a piscina que estira né Vamos lá Aqui é a ala feminina Da Onsen Esse aqui é o masculino Aqui tem outro locker Gratuito O peito Aqui tem as cadeiras de massagem Uma mesa de pingue-pongue Tem essas pedras de massagear os pés Aqui Os negrinhos procurados pela polícia Aqui tem uma área de descanso Aqui tem uma outra área de descanso E aqui uma outra área de descanso Então aqui é um resort hotel Os andares de cima tem quartos E aí Então aqui é o pessoal Aqui é o espaço de descanso Aqui é a parte de dentro. Deve ter uns cinco neguinhos lá agora, lá dentro. Acabei de sair. Você deixa as coisas aqui. Tem o locker se você tem medo que alguém roube. Mas normalmente aqui no Japão nada acontece. É isso aí galera. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistir. Pouca gente hoje aqui. Aqui é o Gomi Onsen. Olha a vista hoje. 11h20 am. Bom, esse aqui é o Onsen. A água está bem quente no meu pé. Essa é a vista que eu tenho. Maravilhosa. Fazendo sol. Estava nevando. Alguns minutos atrás. Tempo abriu. Deve estar uns... Deixa eu ver agora com esse sol. Deve estar uns menos seis. Talvez menos quatro. Mas a água deve estar por volta de uns mais... Eu acho que uns mais quarenta. Eu estou aqui. Eu estou nevado. Claro. Agora é hora de ir. Bom, agora é hora de ir embora. Mais uma foto aqui. Essa é a vista que eu tenho. Nessa piscina que tem a mão aqui. Maravilhosa. Obrigado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Meu Deus. Estouervando pelo canal. Queza a gente vai amar aqui. Obrigado. A todos os estados. Se inscreveram se inscreveram e se inscreveram se bem. Se inscreveram se esqueçam. Se inscreveram se esqueçam. Se inscreveram. Obrigado.